Embora ainda esteja em discussão a abertura ou não do impeachment, o vice-presidente da República, Michel Temer, do PMDB, já fala como se os deputados tivessem afastado a presidenta Dilma Rousseff. É o que revela o vazamento hoje de um áudio em que Temer faz um pronunciamento aos deputados do PMDB. Na conversa, o vice fala que o país precisa de um governo de salvação nacional. De acordo com a assessoria de Temer, o áudio é um ensaio e foi divulgado sem querer para os celulares de aliados. Vamos acompanhar um trecho desse pronunciamento. Quando a Câmara dos Deputados decide por uma votação significativa declarar a autorização para a instauração de processo de impedimento contra a senhora presidente, simplesmente muitos me procuraram para que eu desse pelo menos uma palavra preliminar à nação brasileira. O que eu faço com muita modéstia, com muita cautela, com muita moderação, mas também em face da minha condição de vice-presidente, naturalmente de substituto constitucional da senhora presidente da República. E desde logo eu quero afirmar que temos ainda um longo processo pela frente, passando pelo Senado Federal. Então, todas as minhas palavras levarão em conta apenas a decisão da Câmara dos Deputados. Portanto, também as minhas palavras são provisórias, já que nós temos que aguardar e respeitar a decisão soberana que o Senado Federal proferirá a respeito desse tema. Não quero avançar o sinal. Até imaginaria que eu poderia falar depois da decisão do Senado, mas, evidentemente, sabem todos os que me ouvem, que quando houver a decisão definitiva, a decisão do Senado, eu preciso estar preparado para enfrentar os graves problemas que hoje afligem o nosso país.